Como é que esse caminho para conversar com outras pessoas, eu não sei se todos professam a mesma fé, têm o mesmo coração que você tem, mas eu tenho certeza que muito empreendedor está aí falando eu quero fazer, só que se tem sócios, tem participantes, cotistas, como é que foi um pouco dessa caminhada para você chegar na maturidade que as suas empresas são hoje de poder pegar parte desse lucro e investir em missões? Bom, André, a primeira coisa é a gente trabalhar o coração. A Bíblia fala que onde está o seu tesouro está o seu coração. E a riqueza e o dinheiro e a prosperidade, ela tem que andar alinhada com o seu propósito, porque senão você se perde nesse caminho. Então, a primeira é você dar o seu testemunho de vida pessoal. Então, quando você tem sócios que não professam a mesma fé, eu não acredito que o recurso tem que ser usado para uma obra missionária, para um projeto social, você vai conquistando ele com o seu testemunho, com projetos que você já investe, que você já acredita. Eu acho que, assim, quando a gente converte, a primeira coisa que a gente... a maior obra que Deus faz é na vida da gente. e ele vai te moldando em relação aos seus pilares. Então, um dos nossos pilares é querer crescer, ganhar dinheiro, desenvolver. E quando você chega a essa fase, você tem que estar muito convicto que você tem um propósito. E esse propósito é se vir o reino de Deus. Senão, você vai... Eu sempre carrego comigo a parábola dos talentos. Você quer ser aquele que enterrou o seu talento ou você quer ser aquele que multiplicou? Então, você tem que multiplicar seus talentos, aquilo que Deus te deu, que é fazer negócios, que é ser capacitado e ser usado isso para obras e projetos missionários. Vamos ver o que se tornou um desses talentos que Deus colocou na vida do Luiz. Veja só a fábrica de uniformes, de camisetas que eles implantaram no sertão. Sauda. Ser pai e mãe de uma casa não é fácil. Sem falar no problema de saúde. Trabalhando em roça de 40 graus de sol debaixo de carrapicho dessa altura para poder quebrar o milho, para poder manter a minha casa, para não deixar cortar uma energia, para não faltar o ponto de cada dia que não tem coisa mais triste. Porque aí você vê seus filhos pedirem o que comer e você diz assim, meu filho, bebe água e vai dormir. Porque isso já aconteceu comigo também. Aqui ninguém não dá oportunidade para ninguém. Não terminei meus estudos, estudei até a quarta série porque não tive a oportunidade. Fui criada sem pai e sem mãe. Hoje eu tenho uma renda. Eu posso chegar em qualquer lugar e dizer assim, eu posso comprar tal coisa porque eu sei de onde vai sair o dinheiro. E quando eu trabalhava no tomate, você comprava. E quando chegava no domingo, às vezes você não recebia o dinheiro. Porque você não tinha trabalhado. Foi um sonho que a gente pensou que nunca ia ser realizado aqui nesse lugar, né? Que tudo que vem para cá parece que o inimigo tenta dar uma rasteira e tirar do local. Mas eu creio em Deus que essa porta foi uma porta que Deus abriu. E aquele que Deus abre, o homem nem o fecha. Deus abençoe, Luiz. Parabéns para o projeto extraordinário. Desculpa, mas eu queria... É impactante. Gente, a pessoa tem uma empresa. Deus fala com ela. A parte do dinheiro, do lucro, do faturamento, você vai destinar para a obra missionária. Aí, então, enquanto tudo é uma ideia, né, Luiz? É uma ideia, vamos no dia que a gente tiver dinheiro. Mas e quando o negócio, quando ele falou... Você começa a faturar, né, Luiz? E aí você vai... Igual você disse aqui, você foi com o Antônio, né? É, eu queria complementar aí o que o Breno falou. Primeiro quero... Não sei se você está assistindo, honrar a vida do Antônio, proprietário da Forteleve, que ele é um homem que me inspirou muito a amar a obra missionária mais, de uma forma estruturada. A gente leva empresários que não são cristãos. Recentemente, nós levamos um grupo de empresários que, quando chegamos em Vitória, já criamos o grupo, já montamos uma estratégia de chegar o recurso em uma cidade onde o Instituto já tinha mapeado. Vai ser construída uma quadra, já vai ser feito um treinado. Lá tinha 200 crianças que eram educadas pelo Instituto Água Viva, lá no futebol. E o professor lá, esses empresários, viram aquela organização assim, e o professor, na hora que perguntou, o que você sente mais falta? Ele falou, não, eu queria treinar esses meninos na sombra, eu queria ter uma quadra. E aí, na mesma hora, esses empresários, que não conhecem Jesus, choraram ali, e essa quadra saiu, sai um projeto, sai tudo. Então, assim, o Instituto Água Viva, ele me inspirou na pessoa do Antônio Torres, e sua família que dedica seu tempo, recursos da empresa. A Forteleve é uma empresa que é conhecida no Brasil todo. Então, eu, como empresário ali, ajudei no projeto da fábrica. Mas, quando você converte também, você tem que lembrar que você pode ajudar os missionários ali na igreja, mesmo se você estiver começando. Porque aquele missionário ali, ele está fazendo o trabalho seu, e você está fazendo o seu trabalho, que é trazer o dinheiro. Ou seja, a gente tem que ser canal. Não, tem uma frase americana que diz, o que você não entendeu da grande comissão? Ou você desce o poço, ou você segura a corda. Isso é incrível, porque ali, quantas pessoas estão trabalhando na fábrica? Olha, hoje são em torno de 80 pessoas, 80 mulheres. Lá já virou um núcleo. Eu, quando estive lá, o Antônio me convidou para ir lá, junto com outros empresários. E eu orei, adeus, estava orando, falei, adeus, o que o senhor me trouxe aqui? Ele falou, você vai ajudar nesse projeto, que era a fábrica. Então, essa fábrica, ela funcionava numa loja. O sonho do Antônio lá era que cada base tivesse a geração de renda. E lá eles criaram essa fábrica. Essa fábrica praticamente fazia uniformes, uniformes e bonés e camisas para as igrejas, para o próprio instituto, que tem mais de 6 mil crianças no futebol, mais de 7 mil meninas ali no balé. Então, o instituto atendia a própria comunidade. E aí, o que aconteceu? Eu falei, gente, nós precisamos tornar essa fábrica autossustentável. Vamos criar uma forma dessa fábrica atender o público secular, que são as empresas. Aí fizemos uma parceria com a empresa, eles treinaram como fazer uniformes de empresas. E aí começou o projeto. Aí, rapidinho, essa fábrica saiu de uma loja, hoje tem um galpão, são 82 mulheres trabalhando. Lá tem um núcleo, lá tem uma igreja. A mulher vai trabalhar, a pessoa vai trabalhar ali, a sertaneja, ela deixa a criança sendo educada. Ali tem... Projeto de balé, né? Projeto de balé, futebol, educação complementar. Então, aquelas crianças que estão com a fase educacional pouco desenvolvida, eles dão todo o apoio, toda a educação ali, e tudo dentro do mesmo núcleo. E fora a base missionária. Dali saem os missionários que vão para campo fazer o trabalho nas comunidades. Então, é um negócio maravilhoso. Olá, que também é o Instituto da Manutenção. Então, essa fábrica hoje, o nosso desafio é deixar ela 100%... Vamos sustentar. Não, ela já é ao sustentar, mas a gente quer colocar lá... A gente fez uma fábrica muito grande, a gente quer colocar várias posições, dobrar essa posição de trabalho. E aí, hoje a gente tem grandes empresas que já são atendidas por essa fábrica lá. E aí, hoje a gente tem... E aí, hoje a gente tem... Obrigado.